Bem gente, hoje eu tô aqui pra fazer uma homenagem com todo o coração e eu até um pouco triste Eu que, graças ao bom Deus, tenho hoje alunos em todo o Brasil E inclusive tinha alunos na região próxima lá E eu tô prestando uma homenagem a todo esse povo, aos irmãos aí que perderam seus parentes É uma coisa muito triste E nesse momento a gente só pode mesmo segurar na mão de Deus Escolhi essa música que eu acho muito linda, que é um hino que fala segura na mão de Deus Que nos traz muito conforto E em seguida vou fazer uma outra também, que realmente a gente precisa de Deus, precisamos de Jesus Então vou fazer um trecho de dois hinos consagrados aí no Brasil Em homenagem a essas famílias e os meus fãs que eu tenho na região E com muito carinho, com uma homenagem mesmo de coração Não diria, a gente tá aqui um pouco triste pra fazer essa homenagem Mas eu preciso fazer uma oração pra vocês aí E a minha forma de agradecer também pelo carinho que vocês têm dado aí pra gente aí nessa região aí Que eu sei que tenho muitos fãs que seguem meu trabalho aí E 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 aí O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus? Nada, nada, nada Sem Jesus o que é que eu sou? Nada, nada, nada